Além do congestionamento, as pessoas que transitavam na sexta-feira nas proximidades do viaduto da Cefaz tiveram a oportunidade de ver os vagões da primeira composição do veículo leve sobre trilhos que chegaram na capital na última semana. Os sete módulos da composição do VLT foram transportados para o Centro de Manutenção em Varzé Grande, onde serão realizados testes de comunicação, iluminação e passagem de energia. De acordo com a assessoria da Secopa, a chegada dos próximos vagões está prevista para a primeira quinzena de dezembro.